Fronteiras cada vez mais largas, os Jogos Olímpicos de Pequim celebra a volta das competições ao Oriente e a conquista de um novo cenário para o maior evento esportivo do planeta. Na China estarão reunidos atletas de mais de 200 países, que representa 10 vezes mais nações em relação à primeira edição dos jogos, realizado na Grécia em 1896. Esporte, verdadeiro exercício de democracia.